O ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, recebeu neste fim de semana o maior evento de crossfit da América Latina. O esporte ganha cada vez mais adeptos. Só aqui em São Paulo são mais de 600 lugares para a prática desta modalidade. Começa a contagem. Hora de fazer 25 levantamentos acima da cabeça com 35 quilos. Mais 40 vezes e encostar o peito na barra. E volta para mais 25 repetições do levantamento de 35 quilos. Tudo isso em 3 minutos e 12. Essa combinação para saber quem é mais forte, mais resistente e mais rápido, que tem atraído tanta gente que tem feito do crossfit um sucesso de público aqui em São Paulo. Eu sempre fui sedentário, obeso, nunca fui ligado ao esporte. E aqui eu me encontrei, o ano que vem eu faço 50 anos. Essa prova era uma prova que eu sabia que eu tinha potencial de dar bem e eu consegui. Então, estou muito feliz. Pelos corpos esculturais, músculos definidíssimos, você pode até pensar, é coisa de profissional. Bom, essa não é uma competição para iniciantes, mas a maioria é amadora. E antes de dizer impossível, olha só a história do coelho. Uma verdadeira inspiração. Depois de um acidente de carro, ficou o paraplégico. Chegou a pesar 135 quilos. Há um ano e meio conheceu o esporte e hoje é atleta. Leva o nome do Brasil para fora e é um divulgador do crossfit adaptado. É para todo mundo dar, para ir lá e fazer. Melhora muito a qualidade de vida, tanto para quem é cadeirante, como para quem não é também. O pessoal tem trabalhado duro, suado muito. Eu demorava meses para aprender alguma coisa, algum movimento, que não tinha ninguém para ensinar. A gente olhava na internet. Hoje em dia, em semanas, a galera está aprendendo. Isso é muito legal. O Monster, o campeonato deste fim de semana, já está na sétima edição. E reuniu quase mil atletas no ginásio do Ibirapuera. Isso sem falar na torcida. A gente dá uma força para o pessoal que é do nosso boxe, dá uma incentivada. E a gente vê o pessoal também, vê que a gente tem que melhorar, dá um incentivo. A gente já treina na semana com mais energia. O que muita gente não vê é que depois que os atletas fazem um esforço grande lá dentro, eles vêm para essa área de fora, para um tratamento especial, uma recuperação bastante rápida, porque eles têm mais prova. E uma das mais requisitadas atividades aqui, olha essa daqui. É uma piscina de gelo. Na verdade simula, mas está frio aí? Muito, muito. É um espaço de recovery. Então, nossa ideia é em pouco tempo conseguir recuperar o atleta para ele poder voltar em alto nível para a competição. Ok, é puxado. Mas e as lesões? Remédio? Orientação especializada. E nada de pressa. Então você vai começar e vai trabalhar de uma forma progressiva, até se o seu coach achar legal, você vir participar de um campeonato como esse. Uma moda que chegou e ficou. São Paulo tem mais de 600 boxes, os espaços credenciados para a prática do crossfit. As pessoas precisam de atividade física. Por mais que existe uma crise, a gente está na moda de todo mundo querendo ter saúde. Música Música Abertura